De volta com o nosso Você Bonito e voltamos ao nosso assunto. Estávamos conversando antes do horário eleitoral. A gente estava falando da dieta sem glúten. Já parou para pensar ou mesmo para observar os alimentos que você consome que tem o glúten? Está acostumado a ler os rótulos? Entende um pouco mais sobre isso? É importante que a gente fique ligado. Como a nossa convidada deixou claro o que ela disse antes do horário eleitoral. Que muitas vezes pode trazer benefícios, retirar o glúten em alguns dias. Por que não? Mesmo que você não tenha doença celíaca. Então voltamos a conversar com Natália Dourado que é nutricionista. Beijo mais uma vez. Seja bem-vinda de novo. E agora antes da gente falar dos alimentos, a gente tem umas imagens aí de celebridades, atrizes que aderiram a dieta sem glúten. Vamos conhecê-las? Vamos saber quem é que entrou nessa para valer? Vamos lá. Olha lá. Vamos começar com quem, Mar? Juliana Paz. Ela é muito linda. Eu vi umas fotos dela já, assim, no início. Ela era bonita, mas agora ela está linda. Ela ficou mais bonita. Não é verdade? E, bom, ela, pelo que eu sei, ela não tem a doença celíaca, mas ela tirou da alimentação. Quando a gente olha para a pele da Juliana Paz, para o corpo, que a gente está... Hoje é o último capítulo, acho que da Gabriela. É hoje, não é? É hoje, é hoje. Então, o corpo que ela está, uma coisa deslumbrante, não é verdade, meninos? A cara dos meninos. Uma coisa deslumbrante. A falta, a ausência do glúten tem relação nessa história? O colágeno da pele pode mudar? Então, Carol, para todas essas... Juliana Paz, as famosas que disseram que retiraram o glúten e emagreceram. A primeira razão é o seguinte, quando você tira do seu cardápio massas brancas, então, o pão branco, bolacha, enfim, tudo que leva glúten com trigo, né, que tem o trigo, você acaba reduzindo o valor calórico da sua dieta. Então, aí as pessoas realmente emagrecem por diminuir o valor calórico da alimentação. Tem um impacto por causa disso. Tem um impacto por causa disso. Por outro lado, existem as outras pessoas que sentem o que? A diminuição da distensão abdominal, a diminuição do inchaço, melhora a pele, isso varia de pessoa para pessoa. Então, todas elas que retiraram viram esses benefícios e aderiram, né? Agora, a farinha integral, né, do pão integral, também tem glúten? Tem glúten. Tem trigo, é a base de trigo, de centeio, de aveia, então, no caso da aveia, aquilo que eu já te expliquei... Pode ter ou não? Pode ter, isso, mas a maioria é contaminada, tá? E tem o trigo, tem centeio, os derivados vão ter realmente glúten, não adianta. Tá, então, além de tudo, mas mudando para o integral, quem não tem a doença, já é muito benéfico, né, já é ótimo. Porque aí você tem mais vitaminas, você tem mais minerais e você tem as fibras, né? Então, o glúten, ele continua ali, mas você tem tudo isso em contrapartida. Perfeito. Vamos, então, para a próxima atriz que também aderiu à dieta sem glúten. Olha lá. Ah, que linda, Isis Valverde. Olha, eu pensei que você tinha separado uma foto dela, assim, de biquíni, porque na novela o que ela desfilou de biquíni também está com corpaço, Isis Valverde. Mas a Isis deu um depoimento que tem a doença celíaca, que ela teve que tirar mesmo. Então, para quem tem a doença, não pode comer nunca alimentos com glúten? Nunca, Carol, nunca. E aí você tem várias, você encontra as opções de produtos industrializados. Ou então, quando você é em casa preparar receita, às vezes as pessoas acham que comer sem glúten é uma dificuldade. Lógico que não é tão comum quanto o que a gente tem no dia a dia. Mas, para quem tem oportunidade, para quem tem uma pessoa que ajuda em casa, que cozinha, tudo, você utiliza farinha de milho, farinha de mandioca, arroz, próprio arroz, farinha de arroz, quinoa, amaranto, linhaça. A chia também não tem? A chia também não tem, é um ótimo produto. Então, assim, você tem sim, né, substitutos para preparar um bolo, para preparar uma torta. Olha que legal, que tem a mesma função do trigo, né, seria a mesma função. Você não vai, às vezes, a indústria consegue chegar num padrão, né, mais fofinho, mais parecido com o que tem glúten do que o que a gente faz em casa. Mas, em casa, é só a gente treinar, o valor nutritivo é alto, porque você está misturando ali vários nutrientes, né. Então, além disso, você tem sabor e você tem também, o mais importante é, para quem precisa comer sem glúten, ou para quem está fazendo uma dieta, né, sem glúten, é você comer com saúde, né, e com sabor também. Olha que bacana, e importante a gente dizer isso, até porque, depois que é diagnosticada a doença, se a pessoa comer, ela vai ter algum problema, ela vai passar mal. Então, ela tem que adaptar essa dieta. Quem perguntou essa pergunta para a gente foi a Sara. Sara, um beijo para você. Como adaptar a dieta? Então, é exatamente isso que você falou, trocar os ingredientes. E ler o rótulo, é importante, não é? E ler o rótulo, isso. A pessoa que tem a doença celíaca, uma pequena quantidade, pequena mesmo de glúten, pode fazer, vai fazer ela passar muito mal. Então, é vômito, diarreia. Eu conheço pessoas que, ao ingerir glúten, ou sem querer, depois de ser diagnosticado celíaco, né, como celíaco, ou sem querer, ou porque quis comer um pedacinho, achando que não vai dar vontade, chega a ter crise de diarreia mais de 10 dias. Uau, isso é muito sério. Isso, você perde bastante sais minerais do seu organismo. Então, você tem, além da questão, né, social, ainda você tem essa parte da saúde também, que já é toda prejudicada com a diarreia, né? Perfeito. Vamos, então, para a nossa próxima celebridade, que também aderiu à dieta sem glúten. Olha lá. Tcharam! Ai, ela está maravilhosa! Luciana Gimenez, ela está ma-gé-ri-ma. Ela vai fazer aniversário agora pertinho de mim, acho que ela faz dia 3 de novembro. É escorpiana, como eu, né? Forte. É dia 7, ma? Não é dia 3? Ah, o ma trabalhou com ela e falou, é dia 7? Eu pensei que fosse dia 3. Mas é escorpião. Igual a gente, o Marcelo também é escorpião. Luciana Gimenez está impecável, está ma-gé-ri-ma. Agora, teve duas gestações. Então, aí vem a pergunta, durante a gestação, quem tem a doença celíaca, o que muda? Ela tem que continuar sem ingerir o glúten, mas pode prejudicar o bebê? Tem alguma consequência a isso? Não, não tem, Carol. É importante a gente frisar também que, apesar do glúten ser uma proteína, não é uma proteína essencial para o nosso organismo. Então, é por isso que existe toda essa polêmica, tem alguns médicos, enfim, alguns nutricionistas que são contra retirar, e outros não, são a favor de fazer esse rodízio, porque a proteína em si, ela não é essencial. Quando a gente fala que ela não é essencial, quer dizer que realmente não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Agora, o que você tem que pensar? Se eu vou excluir diversos tipos de alimentos na minha alimentação, da minha dieta, eu tenho que ter a consciência de fazer combinações interessantes, eu tenho que ter nutrientes, então, eu não posso deixar de comer glúten e passar a viver de frutas, né? Ah, entendi. Então, é por isso que é importante a gente ter um acompanhamento de um médico, de um nutricionista, para a gente adequar o nosso cardápio com as farinhas e com os industrializados também. Então, tem que ter o carboidrato, que pode, nesse caso, ser adaptado como? Como você falou, a quinoa, a farinha de arroz. É, amaranto, a chia, o milho, a mandioca, polvilho, mandioquinha, o arroz, né, que a gente já falou. E aí, a mistura dessas farinhas, e aí vai com a gastronomia, com a habilidade da pessoa, mas existem várias receitas, vários sites que ajudam. Isso já tem, né? Já tem muito. A gente já fez aqui no programa algumas vezes, na verdade, é mudar um pouco o hábito e ir atrás, pesquisar mesmo. Atrás, pesquisar. Então, assim, para quem precisa ter uma alimentação mais fora de casa, tudo, você encontra opções de industrializados. Para quem consegue cozinhar, faz em casa, tem uma pessoa que ajuda, aí é perfeito, porque você vai atrás das receitas, vai adaptando, você pode mudar bastante também e chegar numa formulação legal. É, e até ajudar outras pessoas. O Mar confirmou comigo agora que eu estava certa, é dia 3 de novembro mesmo, o aniversário da Luciana de Mendes. Eu sei porque é muito pertinho do meu, assim, eu sou dia 30 e ela é dia 3, enfim, eu já observei várias vezes, falo, nossa, escorpiana ainda do mesmo, é, do mesmo decanato. Então, é, muito legal. Gosto muito dela, assim, não a conheço pessoalmente, mas já vi várias entrevistas, já entrevistei há muito tempo, quando nem, nem, nem trabalhava aqui, mas acho ela super simpática. Eu quero aproveitar e fazer uma perguntinha aqui, que é o seguinte, o Edson pediu para a gente falar de novo os sintomas. Então, aproveitando a pergunta do Edson, Edson, um beijo para você, queria agora explicar um pouquinho os sintomas de quem tem a doença celíaca e quem tem intolerância à lactose, porque isso vira uma confusão, não é verdade? Mas, é, os dois, para as duas patologias, Carol, para as duas intolerâncias, os sintomas são praticamente os mesmos. Então, o que vai diagnosticar realmente é o acompanhamento médico, a realização de exames específicos para cada patologia, e aí é que você vai descobrir se é uma ou outra, mas realmente os sintomas, eles são parecidos. Entendi. Diarreia, é, ou a constipação, o vômito, né, então são super parecidos. Tá, então, de qualquer maneira, também tem algum exame que vai detectar, assim como a doença celíaca, a intolerância à lactose? Tem também, Carol. Ah, pelo mesmo, assim, é também com o intestino? Não, aí a intolerância à lactose não envolve o intestino, aí você tem exames de tolerância à glicose mesmo, então, são exames de testes, você faz testes para saber até que nível você, desculpa, a glicose não, a lactose. A lactose. Isso, aí você faz esses testes para ver até que grau você tem essa intolerância ou não. Olha que bacana, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, intolerância à lactose e intolerância ao glúten. Ao glúten, isso. Os sintomas são muito parecidos. Muito parecidos. Porém, para descobrir de maneiras diferentes. Isso mesmo. Quem estiver passando, então, e tiver detectado os sintomas, melhor ir pelos dois caminhos. Isso. Né, porque às vezes a pessoa pode ter intolerância às duas coisas, não pode? E é muito comum também, Carol, inclusive quem tem a doença celíaca, é muito comum apresentar intolerância à lactose. Tá. E quem tem intolerância à lactose sente essa sensibilidade maior com o glúten, que foi o que eu te falei, mas não é celíaco. Tá? Então, realmente o médico, ele vai levando para... E o nutricionista também, a partir dos relatos da pessoa, de uma anamnese, ela consegue também verificar uma possibilidade. Então, opa, vamos encaminhar para o médico para pedir os exames e ir atrás do diagnóstico. Perfeito. Então, tem que ir atrás mesmo, porque pode alterar toda a sua vida e pode trazer mais qualidade de vida. Vamos para a próxima imagem, então. Próxima celebridade que também aderiu ao glúten. Quem é, Liusinha? Ai, é a Jéssica Alba. Ai, tá assim, meio com o olhinho fechadinho. Ai, linda, né? Ela é linda. Ô, Liusinha, foi pegada a foto do corpo todo, Liusinha. Também tem um corpo lindo para a gente mostrar no nosso Você Bonito. São mulheres que inspiram aí outras mulheres. E, aproveitando a imagem, chegou aqui uma pergunta da Tatiane. Tati, um beijo para você. Carol, como posso saber que alimento tem ou não tem o glúten? Então, assim, você explicou que é uma proteína. Isso mesmo. Que está contida, normalmente, em carboidratos. É, em trigo, centeio, né? No trigo, centeio, aveia, malte e cevada. Certo. Tá. Açúcar tem glúten? Não, açúcar não tem. Açúcar não tem glúten. Por exemplo, os embutidos têm glúten? Muitos embutidos podem ter glúten porque eles colocam... Como o glúten, ele tem essa função de não só conferir elasticidade, por exemplo, para um pão, mas ele pode estar ali no meio para dar uma certa liga. Tá. Então, por isso que o importante para você saber se tem glúten ou não é olhar o rótulo e ver se tem. É obrigatório a indústria alimentícia falar se tem ou não tem. Entendi. Então, muitas vezes pode ser até uma proteína, uma embutida proteína, né? Um peito de peru. E pode ter glúten. Então, não só em carboidratos tem essa pegadinha. Por exemplo, enlatados, esses embutidos que vêm enlatados, principalmente nesses que o risco é maior, porque quando tem um molhinho, tem alguma coisa ali no meio e que pode ter. Então, o importante é sempre realmente ler os rótulos. Então, até molho de tomate, de repente, pode encontrar glúten. É, a maioria não, né? Mas por que eu falo isso? Porque as pessoas vão achando que é só o que tem, só o carboidrato, o pão que tem, e aí ele pode estar lá no meio. O glúten, por exemplo, pode ser encontrado em medicamentos, assim como a lactose é encontrada em medicamentos. É, tem alguns remédios que tem glúten, então. Por causa dessa função dele que ele tem de recipiente, de dar um volume no medicamento. Que interessante. Você sabe que agora eu fiquei curiosa pra gente, em alguma empresa, se puder, ver esse processo de fabricação do que é o glúten, pra gente mostrar. Porque é muito complicado a gente entender uma coisa que a gente não consegue ver. Não é verdade? É verdade. Cara, com toda a explicação, sua ótima orientação, entendemos o que é, mas aonde fica esse bendito desse glúten? Bom, aqui a gente tem, então, alguns exemplos que não tem o glúten. Quero te agradecer mais uma vez. O mais importante, então, que eu acho que fica como o objetivo dessa nossa pauta, fazer com que as pessoas procurem o médico. Isso. E não sofram mais com esses sintomas, né? E outra coisa, Carol, é, eles veem, as pessoas veem, os famosos falando que emagreceram, tudo tem essa razão, né, que eu expliquei de você diminuir o valor calórico, mas não é pras pessoas saírem retirando o glúten. O glúten pode trazer, retirar o glúten pode trazer muitos benefícios, sim, mas é importante que você entenda seu corpo, interprete os sintomas. Certo. Um médico, né, um nutricionista, tem que ir por trás disso pra dizer, ó, tantas vezes por semana, uma, duas. Isso, ó, vamos passar a consumir três vezes, duas vezes, vamos colocar outros alimentos. É isso aí. Quero agradecer, nutricionista Natália Dourado, obrigada por ter vindo mais uma vez. Marcelo falou que você vai voltar, que a gente adorou. Obrigada, que ótimo. Você gostou, né, Má? Boa, né, explica tudo direitinho. Um beijo pra sua irmã, como é o seu irmão? Um beijo pra Marília. Marília. E pra nenenzinha? Pra Isabelle. Isabelle, que tá na barriga da Marília. Ai, adoro. Quero ver depois fotinhos, se vocês são idênticas mesmo. Eu vou mandar uma foto. Manda, manda no Twitter pra mim. Quero agradecer a todo mundo que participou da pauta, mandando as perguntas, e também ao site www.jasminialimentos.com.br. Posso só? Pode. Fazer uma correção rapidinha, que é só .com? Ah, é só .com? Só .com. Ah, tá, não, então é só .com, jasminialimentos.com. É isso. Obrigada, tchau. Obrigada, até a próxima.